Comprovante atualizado Boa noite, cara, comprovante Mano, eu gostei do combo que eu joguei, velho Fatline e 9x9 Me rendeu bons frutos Ah, eu não vou marcar o D, porque eu nem terminei de loot E eu sou uma vagabão, né, mano Consigo o loot depois Que isso, cara, que isso Tacar o peru na portuguesa Nossa, mano, mas eu vou te falar um negócio Na hora que os caras começaram a atirar em você lá, velho Os caras te amassaram, que meu Deus do céu Pensei que eu ia morrer ali, mano Temos 30 segundos para estar em algum lugar mais Tá maluco Eu ainda achei engraçado porque você estava mal longe, tá ligado Pensei que quem ia de base era o nosso parceria da frente O homem só chegou mesmo para sacramentar a fight É, mano, eu já não estou em nada, não, os caras estão matando você Eu já não estou de porra nenhuma Não consegui pegar nada de novo Eu já estou de porra nenhuma Eu acho que é foda, né Caralho, mano, os caras lutearam até aqui, velho Caralho, mano, e esses caras aí, velho Lutearam, lutearam, não espetaram com nós ali Não, eu escutei tiro para trás, agora eu não sei se foi o nosso parceria Não, foi para cá Não, não, escuta, eu tiro para trás Tipo, uns tirinhos, tá ligado É, mano, não precisa nem pegar balão dessa vez Preparo para trás, meu último está pronto Vai para e-save, já vai Bala nossas costas lá, eu falei, ó Que eu tinha citado tiro, porra Tá vindo para cá Mano, os caras tem válvulas aqui, não é possível Ah, não são só dois Sim Mano, eu odia se coloco esse aqui A ver se não tem um torcer Tô pegando bala B-50, Deus do Os caras foram para gays, agora E eles estão tratando com três scots ali Caralho, três scots ali? É, tem eles e mais dois scots Um na direita ou na frente Ah, mas aí se decide, né, meu parceiro É, aqui em cima é um bom, velho Olha o balão ali na esquerda Os caras estão caindo em cima, aqui 132 na esfer Mano, é outro time Dá nem um lá Ele dá um no mais um É, eu também, né, eu tô aqui Nossa senhora amassada Isso Vale, a melhor não é voltar lá no final de tala Voltar, voltar, vai dar ruim aqui Voltar, volta, volta, volta Voltar, volta, volta Voltar, volta, volta Eu tô do tia de que sobe Vamos voltar lá, vamos voltar lá A onda vai ficar aqui, mano Mano, esses caras foram tão amassados E não é aquele time que caiu de balão, né, mano Não, eram eles, sim Não, mas não tinha Tinha Ash ali? Não, não era, não Era outro time Não tinha Ash, não tinha Pet Founder ali Ali era uma loba Não sei lá mais o que Ah, é verdade, então É, tá certo Era uma loba Que caiu na minha cabeça Nas cabeças Mas a gente precisa de bala pesada, vai Mas a gente precisa de bala pesada, vai Caralho Ué, caralho Tem mesmo É de lá que nós tomou Que ult mais inútil, hein, mano Deles Lá tem loba também Mano, tem balão? Não, não tem não Vou ver se tem na ult aqui Não tem, velho Mano Caralho, velho A ult tá bugando, velho Ô, olha as costas também, mano Tá olhando Tá olhando Mano, dependendo onde você vai fechar aqui, velho Tá Mano, cadê meu Cadê meu negócio? Cadê meu negócio? Cadê meu negócio? Pegou a Giovanna, paga e produz os problemas pra mim Caiu lá, mano Acho que lá é melhor Que é melhor pra ela Caralho, tem outro squad, ó Mano, que porra é essa, velho Isso aqui virou campeonato agora Ô, Trops, mano Vai levar sério o bagulho aqui, mano Não Mano, eu queria dar bala de 17 Só isso, velho Mano, eu queria saber onde tá todos esses squad aí, velho Mano, é aquele squad lá, velho Acho que tá de Krabber Se eu não me engano, tá de Krabber Mano, tem time ali, velho Tem time ali E, mano, tá de branco ainda, velho Só que tem time Nossa senhora Isso aqui tá virando campeonato Irmão, isso aqui tá virando campeonato, mano Que porra é essa? Ô, não dá Mano, Trops, eu não acho que é meu Você, já que você tá sem arma De longe, acho que é melhor Você nem dá muita bala, mano Ah, tá de parabéns, né? Só a senhora, mano Caralho, mano Ela fez uma sense boa aqui embaixo O squad que tava ali, mano O squad que tá ali, ele tá de branco Tinha um fiozinho de branco lá, mano Tinha um fiozinho de branco, velho Tá um fiozinho de branco, velho Mano A gente tem cara pra cá E, pegaste a saúde, cara Tá um fiozinho de branco, velho Tinha uma pela Mano, falta quanto pra eu passar o colete? Quinhentos e pouco Dropei, 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 dropei Quebrei um ali, mano Ali tem cara Não, não cai não Caralho, mano, a posição que o cara tá é de glitch total, mano Vai tomar no cu É nem a ult da Watson, né, mano Puta que pariu Ela que destruiu a ult? Tem, tem Ó, o restar aí do nosso lado, mano O bom que ela tem basicamente bala infinita, né, mano? É verdade Mano, tem cara bem aqui, véi Mano, olha isso aqui Peguei uma kill de graça, mano Peguei uma kill de graça, véi Cuidado com os caras de lá, mano Cuidado com os caras de lá, mano Ficou mal no cu, mano Um cara até de branco, de azul, véi Fechou em nós Fechou em nós, tropos Não, não vamos não, caralho Fechou em nós, mano Tropos, vem pra cá, mano Tem cara do nosso lado ali, mano Tá bom, relaxa Agora até de acabou Tem cara no raio Ô, tropos, sai daí, mano Sai daí, ô, filho da puta Caralho, mano Os caras não tinham mal no leve não, mano Tem muita bateria nessa porra Mano, sai daí Senão você vai tomar muito, mano Deixa que os caras À medida que os caras estão botando na cara Eu tô dando bala neles Fechou em nós, hein, mano Ela precisa fazer mais sense, mano Senão ela tá fudida Nossa, quase down ali, mano Falta 80 pra upar esse colete Na vida, mano 40 nele, véi Aqui, aqui Aqui, aqui no meio do aberto Nossa, deu, deu, deu Debrado ali Nossa, peguei grafio, velho Mano, olha esses time aqui, velho Ainda vai ter que focar neles Tem, tem Mano, os caras estão tirando fudidos lá, velho Derrubei aqui, derrubei aqui Tá, 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 tá Não se precipita, mano A surf fechou do nosso lado, mano Só segura, velho Só segura Mano, vamos tentar contestar a nossa posição, velho Tem que ficar o nosso teto Aham Tropo, se conseguir pegar, mano Pega ali, velho Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Vinha ali, mano Mano, tá todo mundo quebrado, nossa porra Vai, volta, volta Não, 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 não Vai morrer zag Vai derrubar Ele não, ele não Levei, levei, levei Todo mundo Leve aí todo mundo, vai aí, só vem Protege aí, caralho, dá cover, dá cover na porta, olha a porta, olha a porta Tem cara no raio Dá nenhum Deixa pra herself Pode pegar com competent Ah, deve ter for a game Porra, eu sou canto demais, caralho Eu te amo, eu te amo, eu te amo, mano Eu também te amo, amigo Opa, esse canto demais, mano Que partida gostosa de se jogar, mano Nossa senhora A gente mereceu muito a vitória, mano Posicionamento impecável, velho Fudendo todo mundo Caralho, mano Joguei muito, velho Obrigado